Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pro canal, né? E hoje o vídeo vai ser um vlog de domingo, tá bom? E já quero pedir pra vocês que ainda não são inscritos, se inscreve no canal, tá bom? Pra tá me ajudando. E é isso, gente. Eu vou começar por aqui, ó. Pra pia, monta louça pra lavar, aí tem louça pra secar, fogão, pra lupar. Aí o que eu vou fazendo aqui vocês vão vendo, tá bom? Então bora lá. This could be good for me Lately I was feeling like I need a purpose But when you talk to me Give me the impression that I won't scratch your surface And I could walk for days Searching for your praise But is it even there to find Is there a chance for me To clean your memories Will I slowly lose my mind Will I slowly lose my mind Will I slowly lose my mind That's what I was dating And I'll suddenly lose my mind Will I slowly lose my mind That's what I wise for my mind E aí o quarto eu organizei também, tá bem organizadinho, troquei o pano da cama, tá bem arrumadinho, tá vendo? E é isso. E aí o quarto eu já organizei a cozinha, já tá... A louça limpa, só falta secar, aí eu organizei tudo, varri já, ó, tá tudo limpinho já por aqui. Então, gente, como vocês viram aí, né, já deu organizada aqui na casa, já tá tudo limpinho, cheiroso, né? Aí aqui um almocinho, vou fazer um... vou cozinhar aqui um frango e um pouco de cuscuz pra nós almoçar, porque já tem feijão cozinhado, tem um rastinho de arroz, aí é só esquentar e comer. Aí eu vou cozinhar aqui o frango agora e vocês vão me acompanhando, tá bom? Aí, ó, o frango aqui já tá temperado aqui, ó, com alho, pimenta e um pouco de colorau. Aí eu vou colocar também aqui esse pedaço de jirimum, abóbora, né, não sei como vocês chamam. Eu vou botar cebola, pimentão e sazon. Aí, gente, já deu uma refogada, ó, já deu uma refogada boa aqui agora. Aí agora eu vou colocar o jirimum, ó, pra cozinhar junto. Aí, ó, eu parti assim pra poder limpar, não derreter, sabe? Porque como ele é verdinho, aí cortar pequeno de mancha, eu já vou colocar aqui, ó. Vou cozinhar assim junto mesmo. Aí, ó, já coloquei aqui na pressão agora. E agora eu vou organizar aqui a pia pra mim molhar a massa do cuscuz. Agora, gente, eu vou molhar aqui o cuscuz. Já organizei aqui a pia. Coloquei aqui o cuscuz na piaz cruzeira. Vou esperar aqui um pouquinho pra poder colocar pra cozinhar. E o marido aqui, ó, tá partindo pepino aqui pra comer com açúcar. É aquele pepino lá que eu mostrei no vídeo, ó, que é esse aqui, ó. Ele fica assim, né, como com açúcar. O piaz aqui, ó, já tá tudo limpinho, ó. E a panela ali já tá pegando pressão. E aqui é o feijão pra me ferver. E já, já boto fogo no cuscuz. Eu só assim, gente. É eu fazendo almoço, assim, essas coisas. E já lavando os pratos, ó. Não gosto de juntar, não. Aí agora eu vou... Eu vou aqui mostrar pra vocês o pé de acerola. Já tem muita, já, madura. Olha, gente, já o tanto de acerola madura que tem, ó. Tá vendo? Ó, gente, tem muita. Já dá pra fazer um suco, já. E é bem baixinho, ó. As galinhas que aproveitam, ó. Tanto de acerola. Assim, por baixo tem muito também, ó. Tem ali, ó. Depois... Depois eu vou catar pra fazer um suco. Agora eu vou colocar aqui o cuscuz pra cozinhar, que já tá bom. Vou colocar o cuscuz... O feijão também. E vai ser esse nosso almoço. Ó. Nosso almoço de hoje vai ser esse. Bem simplesinho. Então, já lavei aqui a louça de novo, ó. Já sequei os pratos. Aí aqui ficou assim, ó. O frango. Os cuscuz. E o feijão. Aí já lipei o fogão. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Vou encerrar por aqui, porque tá o som ligado. Pra não dar direitos altorais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí